A gente escuta na rua e chega aqui e eu falo daquele jeito, daquele jeito que a gente não pode ter. Odinho, vamos direto ao assunto, porque estou muito feliz aqui na Jovem TV. Chama ele, irmão. Tem que relatar isso aí, finalizando todos os programas, finalizando os programas, finalizando o ano. Eu estou muito feliz pela oportunidade da Jovem TV, bem lidando, cuidado e preparando as minhas pernas. E eu agradeço o tempo, por exemplo, já em casa, vendo a programação e falando. Eu sou muito bom amigo, porque eu fiz o programa do dia. Ele foi candidato a ganhador, fiz um teste lá com ele, passei e aí que eu cumpri... Passou no teste no sofá? O teste no sofá? Não, é porque não é porque ele fez. Ele fez um teste que botou no meio daquelas pernas roxas, só perna. Ele já tinha que brisca com o André. Aí agora o teste no sofá? Então hoje eu estou aqui na Jovem TV, muito feliz. Eu acho que não tem outra emissora, eu não sei, boboca. São aqueles que vêm aqui, fazem o seu projeto e depois procuram outro lugar, isso é em todas as condições. Mas eu acho que quem chega na Jovem TV tem que se preocupar em fazer a Jovem TV crescer. Ou fazer no lugar que você fala, eu iniciei e deram oportunidade e eu trabalho na Jovem TV com afirma, aquela criança cada dia. Eu acho que as pessoas que fazem isso, pegam e vêm aqui, lançam o projeto e depois ainda se achando aí faustão nas outras pessoas. E a casa está sempre aberta, aqui é bom barato, me deixam à vontade na televisão. Eu quero que todos vocês, apresentadores, sabem disso. Vocês fazem um programa muito à vontade, é muito bacana. A gente sendo logicamente consciente, tendo a parte profissional, não falam palavras de todos, mas é um programa legal, sabem as fotos aqui. Então isso tem que falar da Jovem TV. João, manda mensagem aqui. Ô, manda mensagem aqui. Ô, manda mensagem. Ô, ô, ô. A mensagem está me mandando. Eu sei. Eu sei. É porque não é... É o fofoqueiro e não é o pensador. Não é não, ele falou uma verdade muito importante aí, eu também estou vendo muita gente se aproveitar daqui e depois... Ô, é isso mesmo. Mas é verdade. Não, tem... É aproveitar a confraternização, gente. Porque televisão é isso. Não vou ficar com cara de povo aqui, abraçando todo mundo e essa bobagem sempre vem daqui com a gente. E a gente vê isso aí. A gente vê isso aí direto. A Jovem TV é uma televisão, é um canal que abre as portas mesmo. Eu conversei com a menina agora do Amapá. A menina do Amapá que está aqui, é um programa de cultura do Luísmo que vai fazer muito legal. A que vai mexer com a menina com o Ineficiente, é um programa muito bacana. É a que está pulando ali com a Juliara, não é verdade? Óbvio. Esse saco está brincando. Esse saco também, eu estou com o P.S. É, a Juliara que ficava nos pais, as pessoas que foram em sucesso. Hoje tem um canal aqui que está trabalhando, tem um programa que estão sendo importantes, gente. Nós temos que falar. Agora eu vou desejar para os senhores. Não, não é? Já está trabalhando. Eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui. 100 mil e oito. Oi, Pô? 100 mil e oito. Esse próprio, por exemplo, nós temos que falar de ver. Esse é o próprio. O próprio. Éterno aprendiz. Só para você colocar no público, né? Éterno aprendiz. Você vai ver todas as notícias. Eu chego aqui, não corro atrás de mais notícias. Eu só conversei. Eu chego aqui, eu discuto. Qual o número de Deus? Não, 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 não. Não, não, não. É, lógico. Então é isso. A Alta está falando. Fala mais, fala mais. Está óbvio. Eu tenho que desejar agora um feliz Natal para todos vocês. A Alta está falando no ponto. A Rita está falando de jogo. No ponto, no ponto. Então, não tem que encerrar aqui. A gente tem que desejar que alguém está falando. Fala lá. Feliz Natal com muita paz, com muita curiosidade. Que todos os outros se abraçam. É aquela coisa de Natal. É isso? E desde 2018, 2018, a jovem teve uma arrebentada. Deus vai ver o suai. Obrigada para o meu filho. Dio, você vai ver. O seu empolho local. Uhul. Valeu. 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 Valeu.